O ser humano conta com uma das mais importantes ferramentas quando se trata da inspeção sensitiva aplicada à manutenção de ativos industriais. É a utilização dos sentidos humanos para avaliar a condição de máquinas e equipamentos. As inspeções realizadas através de rotas e comumente guiadas por checklists com perguntas e tarefas têm como objetivo a busca de sinais de danos nos equipamentos, principalmente em situações que são mais perceptíveis aos sentidos humanos. Conheça agora algumas vantagens desta metodologia. Facilidade em identificar problemas. Ao realizar a rota, o inspetor pode, sem a necessidade de equipamentos sofisticados, identificar vazamentos, acúmulos de sujeira ou material, danos em cabeamentos, pontos de corrosão, ruídos anormais, parafusos ou bases soltas e ainda avaliar o estado de conservação dos ativos como um todo. Possui baixo custo de investimento, através do trabalho de um inspetor com conhecimento técnico em manutenção, para preencher os planos de inspeção desenvolvidos pelo gestor da área, de acordo com as particularidades e criticidade de cada ativo. Aumento da confiabilidade dos ativos. A verificação constante dos ativos favorece o aumento da vida útil dos equipamentos, uma vez que contribui para a identificação de anomalias antes que elas evoluam e se tornem mais graves. Desta forma, é possível atuar na tratativa da falha potencial, aproveitando, por exemplo, paradas programadas de serviço para ações preventivas e corretivas necessárias. Por isso, a inspeção sensitiva é uma importante técnica para quem busca melhores resultados no setor de manutenção, sendo compatível com todos os tipos de empresa que almejam maior confiabilidade em seus equipamentos. Conheça mais sobre o Dynasense, a plataforma de inspeção sensitiva da Dynamox.